Bom, boa noite pessoal, meu nome é Samuel, eu sou um dos alunos da UFPR que está ajudando aí a dar as aulas de física, né, junto com a professora Ana. E hoje, bom, eu vou dar continuidade ao que vocês começaram a estudar com ela na semana passada, né. Então, na semana passada vocês tiveram contato aí com uma introdução ao conceito de dinâmica, né, uma introdução ao que a gente estuda em dinâmica, né. E hoje a gente vai dar continuidade, vai expandir esse estudo, né, para entender como é que a gente pode fazer contas, resolver problemas com aqueles conceitos que vocês viram na aula passada. Então, de maneira geral, assim, né, fazendo um panorama geral, uma linha do tempo, o que vocês estudam geralmente no ensino médio, né, começa pela cinemática, né, onde vocês estudam tipos de movimentos, como movimento retiníneo uniforme, movimento retiníneo uniformemente variado, depois movimentos circulares, né. E nesse estudo da cinemática, vocês não procuram entender por que esses movimentos ocorrem, e simplesmente como eles ocorrem, né, como descrever a evolução desses movimentos. Então, a ideia de uma teoria da dinâmica, ao invés de uma teoria da cinemática, né, é tentar entender por que esses movimentos ocorrem, né. Então, se um corpo está acelerando, o que faz com que ele acelere? O que faz com que ele desacelere? Se mova de maneira, com velocidade constante, né, enfim. Então, a ideia da dinâmica é fornecer a resposta para o porquê as coisas se movem na maneira como a gente estuda em cinemática, tudo bem? Para responder essa pergunta, né, um conceito fundamental aí, introduzido por Isaac Newton, foi o conceito de força. Então, o conceito de força é aquilo que fornece a resposta para por que os corpos se movem da maneira que a gente estuda lá em cinemática, né. Por que que eles aceleram? Por que desaceleram? Por que se movem com velocidade constante? Por que não saem do lugar, dependendo da força que você aplica, etc. Tudo bem? Então, o conceito de força é um conceito fundamental que vai ser o objeto de estudo da nossa aula hoje. Antes disso, eu só quero criar um canal de comunicação com vocês, tá. Que vai ser através do meu e-mail e através do meu WhatsApp. Então, como que a gente pode se organizar para tirar as dúvidas de vocês relativas a essa ou outras aulas, né, do conteúdo de física de uma maneira geral? A gente vai estabelecer agora, que é o seguinte. Eu utilizo o e-mail quando eu tenho que responder alguma coisa mais elaborada. Então, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de uma questão, vocês quiserem que eu resolva uma questão para vocês, ou que eu forneça uma explicação mais detalhada a respeito dos conceitos que você precisa para resolver uma determinada questão, você, por favor, me envie essa dúvida através do meu e-mail, né, desse samuel.costiche.fr.br. Então, por quê? Eu vou olhar as dúvidas do e-mail, né, justamente com o intuito de responder de maneira detalhada. Então, eu vou sentar, tirar um tempo para fazer isso. Se vocês entrarem em contato comigo pelo WhatsApp pedindo alguma coisa, vocês não poderão esperar uma resposta detalhada, né, porque geralmente a resposta que eu vou dar para uma dúvida que vier até o meu WhatsApp vai ser uma resposta rápida, porque eu vou estar no meu dia a dia, então vou estar trabalhando, fazendo alguma coisa, e quando eu tiver um intervalinho, eu dou, digamos assim, uma dica de como você resolve uma questão, ou uma explicação rápida a respeito de um conceito. Então, se vocês quiserem alguma coisa mais elaborada, por favor, enviem pelo e-mail, beleza? Então, esse será aí o nosso canal de comunicação pessoal, para vocês tirarem dúvidas, ou se quiserem comentar alguma coisa a respeito da aula, enfim, beleza? Bom, então vamos ao que interessa, né, vamos ao estudo aqui das forças, beleza? Então, para começar, né, esse estudo a respeito das forças, na verdade vocês já devem ter visto isso no ensino médio, então a gente vai tentar, eu vou tentar explorar alguns detalhes que eu imagino, talvez vocês não tenham visto, ou tenham visto de maneira mais rápida, eu vou tentar me atentar a eles aqui, tendo em vista aí o vestibular de vocês, né, então focar em questões que podem cair no Enem, focar em conceitos-chave para aquilo que cai em vestibulares geralmente, beleza? Mas primeiro, é claro, a gente precisa entender o que é força, o que é esse conceito que explica, né, aqueles movimentos que a gente estuda lá em cinemática, né? Então, é claro que isso aqui seria mais interessante a gente fazer numa reunião online, né, onde todo mundo está junto ali e pode abrir o seu microfone e falar, mas devido a algumas situações aí que ocorreram na semana passada, a gente vai fazer isso gravado, então eu vou, digamos assim, fazer uma proposta para que você reflita aí enquanto estiver assistindo essa aula, que é pensar o que é força, né, do que uma força depende, então pensar intuitivamente mesmo, pensar a partir de conceitos que você percebe no seu cotidiano, né, então é claro que a gente entende que existe força quando a gente empurra alguma coisa, quando a gente levanta um objeto, quando a gente pisa no acelerador de um carro, pedala uma bicicleta, enfim, então é claro que intuitivamente a gente tem essa ideia de o que causa o movimento dos corpos, né, a gente causa movimento em outros corpos, então a gente promove interações com outros corpos que fazem com que eles se movam, né. Então, a ideia de uma força, de formalizar matematicamente o conceito de força, né, vai ser estudar essencialmente do que a força depende. Ela depende das características, das formas de um objeto, ela depende das cores de um objeto, depende do que? De características ligadas à massa, ligadas à forma geométrica, então do que a força depende exatamente, né, é isso que a gente vai se prender quando a gente formaliza o conceito de força de maneira matemática, beleza? Então a gente tem que procurar nessa nossa intuição aquilo que é mais essencial para a gente definir força. Então vamos lá, né, para fornecer uma definição formal com a qual a gente pode trabalhar sobre o conceito de força, a gente tem que olhar justamente para aquilo que, na cinemática, determina a variação de movimento de um corpo, que é o quê? O vetor velocidade. Então, a evolução do vetor velocidade com o tempo, né, de como um corpo varia a sua velocidade, é justamente aquilo que vai determinar se um corpo alterou ou não o seu movimento. Então, se a velocidade de um corpo permanece constante, né, é aquilo que a gente chama na cinemática de movimento retinino uniforme, então esse corpo não vai alterar o seu estado de movimento. Da mesma forma, se ele está em repouso, então ele não vai alterar o seu estado de movimento. Então, um corpo altera o seu estado de movimento, a gente move coisas, a gente levanta coisas, a gente empurra coisas, na medida em que a gente provoca aceleração, ou seja, quando a gente varia o vetor velocidade desses objetos, tudo bem? Porque a aceleração é justamente a variação do vetor velocidade em função do tempo. Então, quando a gente vai fornecer uma definição formal para força, essa definição deve envolver essencialmente a ideia de aceleração. E é por isso que, na segunda lei de Newton, aparece aqui a aceleração como uma das coisas que define a força, tudo bem? A outra grandeza que aparece aqui é a massa dos corpos, porque a gente sabe, né, assim como a gente sabe que aquilo que muda o estado de movimento de um corpo é a aceleração, né, é a gente olhar para como esse corpo está acelerando, a gente também sabe que o modo como a gente consegue mudar a velocidade dos corpos depende de quanta massa eles têm, né? Então, na mesma medida em que empurrar uma cadeira é mais fácil do que empurrar, não sei, uma pessoa, ou vamos exagerar, um elefante, né? Então, a gente sabe que, conforme a massa aumenta, vai ficando cada vez mais difícil alterar o estado de movimento de um corpo. Então, é a partir dessas duas observações que a gente vai aqui definir o conceito de força como sendo o produto da massa pela aceleração. Por que o produto? Porque isso faz com que a força seja diretamente proporcional a essas duas grandezas. O que isso significa? Significa que quanto maior for a massa de um corpo, né, quanto maior for o valor de m, mais força eu vou ter que fazer para alterar o estado de movimento desse corpo, né? Então, é justamente traduzir essa ideia intuitiva que a gente tem a respeito de corpos com mais massa em uma expressão matemática. Da mesma forma, quanto maior for a força que eu imprimo sobre um corpo, né, também maior vai ser aqui o valor do vetor aceleração. Então, quanto maior for S, né, F, perdão, justamente pelo fato de eu ter essas grandezas como diretamente proporcionais, né, mantendo a massa constante, consequentemente, consequentemente, a aceleração do corpo tem que ser aumentada, né, para que essa igualdade seja verificada. Então, essa expressão aqui, que é a segunda lei de Newton, ela traduz para nós justamente aquela ideia que a gente estava buscando, de que quanto maior a massa de um corpo, mais difícil é mover ele, né, e eu estou imprimindo, eu estou fazendo mais força sobre um corpo na medida em que eu consigo alterar mais o seu vetor velocidade. Uma vez que, aqui eu coloquei um lembrete, né, a gente tem que lembrar que a aceleração é justamente a variação do vetor velocidade em função do tempo, né, então, o quociente da variação de velocidade pela variação do tempo. Esse delta, né, esse símbolo de variação, eu lembro vocês que ele tem a ver com tomar a diferença entre um valor final dessa grandeza aqui e o valor inicial dela. Da mesma forma, né, esse delta T aqui tem a ver com tomar o valor final de tempo e o valor inicial de tempo. Inicial e final com relação a quê? Bom, com relação justamente a essa grandeza que aparece aqui em cima. Então, a velocidade inicial é a velocidade de um determinado corpo num instante inicial. A velocidade final é a velocidade de um corpo num instante final, né, que eu estou observando, tudo bem? Bom, então vamos lá. A gente conseguiu uma definição para força. Então, agora o que a gente pode fazer é aplicar essa definição para estudar o movimento dos corpos, né, tentando entender o que provoca a variação no vetor velocidade e, consequentemente, a mudança no estado de movimento dos corpos. Vamos lá, né, eu tive que fazer um pequeno corte aqui por conta de um problema no microfone. Mas a ideia é que agora a gente vai utilizar esse conceito de força, né, é para estudar algumas situações, né, então justamente essa ideia de variação de velocidade e como que ela se aplica para a gente entender alguns determinados problemas, tá? Primeiro que a gente vai analisar, né, o primeiro problema é esse aqui, que vai tratar da queda de um tijolo. Então, ele diz o seguinte, olha, em qualquer obra de construção civil é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, né, então, tal como os capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura de 5 m, cujo impacto contra o capacete pode durar até 0,5 segundos, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do próprio tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja de 10 m por segundo e que o efeito da resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais, né, então a situação que a gente quer analisar é a seguinte, olha, a gente tem, vou pegar uma caneta aqui, a gente tem um tijolo a uma altura aqui de 5 m, né, então eu vou construir um eixo de referência aqui para a gente trabalhar, tá? E aí aqui embaixo tem um capacete. Agora para desenhar um capacete é uma coisa difícil, hein? Desenhar ele assim, tá? Então a gente tem aqui o nosso capacete, que está a cordinha dele. E essa distância que separa aqui o tijolo do topo do capacete, aqui dessa região, né, é uma distância de 5 m. Então essa é a nossa situação. Aí o tijolo vai cair e vai bater aqui em cima do capacete, tá bom? Então a ideia é a seguinte, olha, esse tijolo ele vai cair e vai ser acelerado, né, então ele vai ser acelerado de tal maneira que ele vai causar um impacto no capacete e a gente quer analisar o quanto esse impacto é maior do que simplesmente eu colocar o tijolo em cima do capacete, né, então o quanto que o impacto é maior do que o peso desse tijolo. Para analisar isso, a gente vai ter que avaliar umas coisas aqui. Primeiro, vejam que eu orientei o eixo de referência aqui para baixo. Isso vai ajudar a gente porque o tijolo vai ser acelerado para baixo a partir do campo gravitacional nesse local, né, que é a aceleração g. Então como a aceleração da gravidade é um vetor, né, o fato dela atuar aqui para baixo, se eu oriento o eixo para baixo, vai fazer com que esse valor aqui seja positivo, né, seja 10 metros por segundo ao quadrado positivo. Então aqui, ó, faltou um quadrado, tá, vocês me desculpem aí. Bom, então vamos lá, né. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o nosso problema, entender o que a gente precisa avaliar aqui. A gente quer avaliar, em primeiro lugar, qual que é a força de impacto do tijolo. Para fazer isso, vamos lá para a nossa definição de força. Então a gente disse que a força, né, que um corpo faz, nesse caso do tijolo, é igual à massa dele vezes a aceleração que ele sofre em um determinado período de tempo que a gente está analisando. Nesse caso, pessoal, olha só, a gente vai olhar para a massa do tijolo, né, e a aceleração, a gente vai utilizar aquela definição de aceleração que a gente viu no slide anterior, que é a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo instante de tempo final menos o instante de tempo inicial. Bom, mas como é que a gente vai avaliar essas grandezas aqui, né? A massa do tijolo a gente conhece, é 2,5 kg. Então, o grande segredo da questão está nessas grandezas aqui, interpretar, né. Primeiro, a gente tem que observar o seguinte, olha, o impacto, a força de impacto vai acontecer no momento em que o tijolo encosta no capacete. Então, o instante inicial do meu problema, né, aqui, esse instante T inicial, ele vai ser justamente o instante em que o tijolo encosta no capacete. E aí, o instante de tempo final vai ser esse instante mais 0,5 segundos. Por quê? Porque o impacto contra o capacete dura 0,5 segundos. Beleza? Então, esse intervalo de tempo aqui, a gente também já sabe. A gente sabe que ele vale 0,5 segundos. O que nos resta saber, então, é a velocidade inicial com que o tijolo bate no capacete e a velocidade final dele. Só que, a velocidade final, a gente também já sabe. Por quê? Quando o tijolo bate no capacete, ele bate de uma certa maneira a ser desacelerado pelo capacete, né, de modo que a velocidade final dele é 0. Ele para no capacete. Então, esse termo aqui, ó, a velocidade final, no nosso problema, dentro dessa nossa interpretação, ele é 0. Por quê? Porque o tijolo, quando bate no capacete, vai perder toda a sua velocidade. Ele vai ser desacelerado completamente. Então, uma vez que a gente sabe essa massa, o que nos resta descobrir para resolver o problema é a velocidade inicial no momento do impacto. Ou seja, quando o tijolo bate sobre o capacete. Para fazer isso, né, para descobrir essa velocidade, a gente vai utilizar um conceito lá da cinemática que vocês viram. Que é o de que a velocidade final de um corpo, né, ela é a velocidade inicial mais a aceleração que esse corpo está sofrendo. No nosso caso aqui, ó, é a aceleração da gravidade vezes o tempo que eu estou avaliando, né, de quanto tempo desde a velocidade inicial até essa velocidade final. E note, pessoal, que aquela questão que eu comentei para vocês de definir o eixo no sentido positivo para baixo nos ajuda agora na ideia de que esse valor g, ele é positivo. Se eu tivesse orientado o eixo aqui para cima, eu teria que colocar um sinal de negativo aqui, porque daí a aceleração da gravidade seria um vetor que atua no sentido negativo do meu eixo de referência, beleza? Então, é nesse sentido que orientar o eixo para baixo, no nosso caso, vai nos ajudar. Esse sinal aqui, ele é positivo. Então, agora, olha só. Essa equação, eu vou avaliar ela desde o momento em que eu solto o tijolo em queda livre aqui em cima. Ou seja, desde o momento em que o tijolo está separado por uma distância por capacete de 5 metros. Então, o que eu vou avaliar aqui? É o tijolo ser solto do repouso. Então, esse termo velocidade inicial aqui vai ser zero, né? E sendo acelerado por um determinado período de tempo até atingir uma velocidade final aqui. Então, agora, o que eu preciso descobrir, essencialmente, para resolver esse problema, uma vez que o g eu já sei, é quanto tempo leva para ele sair daqui e chegar no capacete. E para fazer isso, a gente vai utilizar outro conceito da cinemática, que é aquela equação horária da posição que vocês veem. Então, a variação de espaço é igual à velocidade inicial vezes o tempo. Nesse caso aqui, mais g sobre 2t². O sinal de mais aqui é justamente pelo mesmo fato de, no nosso caso, no nosso eixo de referência, o vetor aceleração da gravidade ser positivo. Então, se fosse o contrário, se esse eixo tivesse apontado para cima, aqui o sinal seria negativo. Então, a partir dessa equação aqui, de novo, a gente sabe que a velocidade inicial... Bom, aqui eu utilizei v₀, aqui eu utilizei vi, mas, na verdade, a velocidade inicial é a mesma nos dois casos. Eu estou analisando a mesma situação, que é o tijolo ser solto daqui da altura de 5 metros. Então, essa velocidade inicial é zero, o que zero é esse termo todo aqui. E aí eu posso descobrir quem é esse tempo, o tempo que leva para ele percorrer essa distância, essa variação de 5 metros. Por quê? Agora o que eu faço é isolar o t nessa equação aqui. Como é que eu faço isso? Bom, passo 2 multiplicando, vai ficar 2ΔS, passo g dividindo sobre g, e esse quadrado que está acompanhando o t aqui, eu passo ele para o outro lado como raiz quadrada. Beleza? Bom, a variação de espaço a gente sabe, eu falei para vocês que são os 5 metros que separam aqui a posição inicial do tijolo do capacete, né? Então, isso aqui vai ser a raiz quadrada de 2 vezes 5 metros dividido por 10 metros por segundo ao quadrado. Vou fazer aqui embaixo, tá? Então, 2 vezes 5 vai dar 10, né? Dividido por 10 vai dar 1, e quando eu tiro a raiz quadrada de 1, isso aqui vai dar 1, né? E aqui, bom, a unidade de metro vai cortar com a unidade de metro, e aí eu tenho 1 sobre 1 sobre segundo ao quadrado. Quando eu tenho essa divisão de frações, né? Vocês podem fazer aqui uma multiplicação de frações e vão ver que a unidade resultante aqui vai ser segundo ao quadrado no numerador. Aí, quando eu tiro a raiz quadrada de segundo ao quadrado, me sobra segundo. Ou seja, o intervalo de tempo que leva para o tijolo cair, essa altura de 5 metros, é de 1 segundo. Então, a gente descobriu quem é esse valor t aqui que eu preciso para encontrar aquela velocidade com que o tijolo chega no capacete. Então, eu venho aqui e substituo os 10 metros por segundo ao quadrado da aceleração da gravidade, multiplico por 1 segundo, isso aqui vai me dar 10 metros por segundo. Eu vou só tirar a minha imagem aqui de cima, tá? para liberar um espacinho aqui. Então, agora, pessoal, para nós terminarmos de resolver o nosso problema, né? A gente descobriu quem é a velocidade final, nesse caso aqui, né? Desse movimento que começa aqui em cima e termina aqui. E essa velocidade final é justamente a velocidade inicial no momento em que o tijolo bate no capacete. Ou seja, é esse termo VI aqui. Ele vale 10 metros por segundo. Bom, então agora a gente consegue descobrir qual que é a força aplicada pelo tijolo, né? Pelo impacto do tijolo no capacete. Vai ser a massa dele, que são os 2,5 quilogramas, vezes 0 menos 10 metros por segundo. Isso aqui vai dar menos 10 metros por segundo, dividido pelo intervalo de tempo que leva esse impacto com o capacete, que é de 0,5 segundos. Então, no fim das contas, né? Essa força vai ser 2,5 vezes 10 vai dar 25, dividido por 0,5, isso aqui vai dar 50 newtons, com um sinal de negativo por conta desse sinal ali. E o que significa esse sinal negativo da força? Ele tem a ver com aquele eixo de referência que a gente escolheu para orientar as nossas grandezas aqui. A aceleração da gravidade, a velocidade, enfim. Então, esse sinal de negativo, ele surge porque a força que aplica, que surge aqui, né? No impacto, é uma força vertical para cima de 50 newtons, né? E por que para cima? Porque o sinal de negativo aqui indica que ela é uma força contrária ao sentido positivo do nosso eixo, ou seja, é uma força, nesse caso, para cima. Então, é uma força que o capacete, ou a cabeça de quem está embaixo do capacete, né? Exerce sobre o tijolo, tudo bem? É uma força de 50 newtons. E essa força exercida, né? Ela é equivalente, olha só, a dois tijolos, né? Então, por quê? Porque o peso de um tijolo vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade, né? Desse tijolo. A massa dele é 2,5 kg. A aceleração da gravidade, nesse caso, é 10 m por segundo ao quadrado. Então, o peso de um dos tijolos aqui é de 25 newtons. Como a força de impacto tem módulo aqui, né? De 50 newtons, porque o módulo de x, lembrem, ele é x, se x é positivo, e menos x, se o valor de x, o valor dentro do módulo é negativo. Então, o módulo de menos 50 vai ser menos menos 50, que é 50 newtons. Então, que é, na verdade, o dobro do peso do tijolo. Então, nesse caso, o que a gente pode afirmar, pessoal, é que o impacto do tijolo causado, de um tijolo causado aí, solto, do segundo andar de um prédio, né? Seu motora aí de 5 metros, pode dobrar a força de impacto dele com relação ao seu peso, tá? Então, essa é a nossa conclusão aqui. Isso, pessoal, vocês podem ver que é uma análise direta utilizando essa definição de força que a gente construiu no slide passado, tá? Então, é uma aplicação direta dessa ideia de utilizar, conhecer a velocidade de um corpo, o intervalo de tempo que leva para ele variar essa velocidade, e etc. E vejam que o estudo dessa definição de força, né? Por trás dessa definição de força, está bastante relacionado com o estudo da cinemática. Então, é preciso que vocês tenham uma compreensão, né? Estudem bastante esses conceitos de cinemática, porque a gente vai fazer o uso deles para entender a dinâmica. Indo para o próximo slide aqui, pessoal. Então, a próxima ideia que eu quero trazer para vocês é a ideia de vetor esforço, né? Então, mais propriamente, da força como um vetor, né? Por quê? Nesse exercício passado, a gente viu que a força surgiu ali, no final das contas, né? Um sinal negativo. E esse sinal tinha um significado bastante objetivo, que era o de que a força era contrária à direção da aceleração da gravidade, à direção da velocidade do tijolo, e apontava no sentido vertical para cima. Então, essa ideia já nos diz que a força, né? Ela depende da direção na qual a gente orienta o nosso eixo de referência, e que, portanto, a força, ela é uma grandeza dita vetorial. Uma grandeza que tem um módulo, né? Que tem uma intensidade, que tem uma direção, se ela é vertical ou horizontal, e que tem um sentido, né? Então, essa ideia da força como um vetor está diretamente ligada ao fato de que a força é o produto da massa pela aceleração, e a aceleração é um vetor. Então, consequentemente, a força também será um vetor. Aqui, pessoal, eu quero explorar com vocês um pouquinho a respeito de vetores num geral, tá? Porque essa ideia de vetores, ela é bastante discutida no ensino médio para resolver problemas, né? Mas, geralmente, os professores não se dedicam explícitos, pelo menos os professores de física não se dedicam explicitamente ao estudo de o que é um vetor, né? Como é que a gente trabalha com eles, tá? A gente também não vai fazer isso aqui no pré-vestibular por conta do tempo, né? A gente tem pouco tempo para trabalhar com isso. Mas eu quero dar uma ideia do que seria um vetor, de como a gente trabalha com ele na física, né? Especialmente nessa ideia, um, de eixo de orientação, né? De onde a gente está orientando o nosso movimento, e dois, de como transformar equações vetoriais, né? Em equações escalares, aquelas que a gente pode somar, subtrair e chegar no resultado, tá? Então, vamos pensar nessa situação, né? A gente tem aqui dois objetos e temos aqui os nossos eixos de referência X, Y e Z que determinam o nosso espaço no qual a gente pode trabalhar. Ou seja, a gente determina aqui como que é o espaço físico com o qual a gente está trabalhando. Ele é um espaço de três dimensões, né? Dimensão aqui de comprimento, largura e altura, né? Muito bem. Então, vamos supor, né? Agora a gente já entende o que é uma força, né? A ideia de força. Vamos supor que a gente vem aqui e aplique uma força no sentido vertical para cima sobre esse bloco. Ou seja, eu posso vir ali, colocar a mão e puxar esse bloco para cima levantando ele, né? Então, vai ser uma força F que eu vou realizar sobre esse bloco. Eu preciso representar essa força no modo como ela atua no espaço. Ou seja, nos eixos X, Y e Z. E ela vai atuar de modo diferente em cada direção do espaço. Por quê? Por exemplo, neste caso, como eu estou pegando o bloquinho e puxando ele para cima, eu estou movimentando ele somente na direção do eixo Z, né? Vamos imaginar aqui, apesar do meu desenho ser torto, que esse vetor ele é paralelo aqui ao eixo Z. Isso significa, olha só, que se eu for olhar para a componente Z da minha força, né? Para a força aplicada na direção Z, ela vai ser igual à força total F que eu aplico. Por quê? Como é que eu posso verificar isso aqui, né? Bom, isso aqui vai ser o produto da massa desse bloquinho aqui, né? Vamos chamar esse bloco aqui de B. Então, isso aqui vai ser a massa de B vezes a aceleração do bloco B. E acontece, lembre-se, né? Que a aceleração ela é um vetor. Ela depende da direção que eu estou olhando aqui. Da direção X, Y, Z, né? Então, o que acontece é o seguinte. Se eu puxo esse bloco na direção vertical para cima, eu estou provocando uma aceleração somente ao longo do eixo Z, né? Eu não estou movimentando o bloco na direção de X nem na direção de Y, senão é somente levantando ele na direção de Z. Isso significa que se eu fosse olhar para cada um dos eixos separadamente, né? Para a aceleração aqui no eixo Y, aqui para a aceleração no eixo X e aqui para a aceleração no eixo Z, eu ia ter que a aceleração no eixo Z é a aceleração total do meu corpo, porque eu só estou puxando ele para cima. Agora, a aceleração no eixo Y ela é zero. A variação de velocidade do meu bloco no eixo Y é zero justamente porque ele não se move na direção de Y, né? Então, eu não consigo provocar uma variação de velocidade na direção de Y e, consequentemente, a aceleração é zero. O mesmo vale para a direção X. se eu não movimento o bloco aqui na direção X, né? Nessa direção aqui, então, consequentemente, a aceleração em X também será zero e, portanto, a força realizada na direção X também será zero. Então, conseguem ver que essa ideia da força como um vetor está diretamente ligada a como a força atua em cada uma das direções do meu espaço? Então, isso significa que essa força, né? Ela, nesse caso aqui, a aceleração do bloco ela vai ser somente a aceleração em Z e aqui eu poderia dizer então que a força atuando é a massa do bloco vezes a aceleração na direção Z. Acontece o seguinte, pessoal, que quando eu olho dessa maneira para o problema eu não vou conseguir representar, né? por meio de um número isso que eu acabei de analisar a aceleração em X em Y em Z então é para isso que a gente usa a notação de vetor então o que a notação de vetor vai nos dizer? A gente vai utilizar três entradas, né? para representar uma grandeza física e cada uma dessas entradas tem a ver com uma direção do espaço então a força ela vai ser a gente vai representar ela assim, ó abrindo um parênteses, né? Vamos colocar aqui o valor da força no eixo X aqui o valor da força no eixo Y e aqui o valor da força no eixo Z a mesma coisa vale para a aceleração a aceleração vai ser a aceleração no eixo X a aceleração no eixo Y e a aceleração no eixo Z e aí utilizando esses conceitos de vetores aqui, tá? o que eu posso dizer é que a segunda lei de Newton também vale na verdade ela vale essencialmente por definição, né? na sua versão vetorial que é a de que o vetor força é igual a massa vezes o vetor aceleração e isso aqui equivale a dizer que a força em X o vetor força em X força em Y opa que é Y, né? o vetor que tem força em X ô rapaz tá difícil hoje, hein pessoal força em Y e força em Z vai ser igual a massa e a massa não é um vetor é um valor escalar porque ela independe da direção, né? vezes a aceleração em X a aceleração em Y e a aceleração em Z então é isso que quer dizer essa forma vetorial aqui da segunda lei de Newton, tá? e como é que a gente faz para resolver isso aqui? isso aqui equivale a dizer olha só que essa componente aqui do vetor é igual a esse escalar vezes a primeira componente então eu vou juntar a primeira componente do lado esquerdo da equação com a primeira componente do lado direito a segunda componente do lado esquerdo com a segunda componente do lado direito e aí lembra que tem a massa multiplicando aqui e a mesma coisa vale para a terceira componente então dessa aqui dessa equação vetorial isso aqui a gente chama uma equação vetorial eu tiro três equações escalares que é FX igual a massa do bloco aqui eu esqueci de colocar o B, né? de bloco vezes a aceleração na direção X a força em Y igual a massa do bloco vezes a aceleração na direção Y e a força na direção Z igual a massa do bloco vezes a aceleração na direção Z e aqui lembrem só aqui sim agora a gente consegue recuperar aquela ideia que eu falei anteriormente de que a força em X é zero porque a aceleração na direção X é zero a força em Y é zero porque a aceleração em Y é zero e que a força em Z vai ser a massa do bloco vezes a aceleração em Z porque quando eu puxo ele para cima toda a aceleração do bloco é na direção Z então esse vetor força nesse caso eu vou escrever aqui do outro lado vou até escrever com uma outra corzinha para a gente ficar gravado ele vai ser igual a zero na direção X zero na direção Y e a massa do bloco vezes a aceleração em Z na direção Z isso aqui dado em Newton por exemplo então essa é a ideia de representar vetores tá pessoal quando a gente for olhar para um vetor a gente pode ou pegar as três equações escalares e juntar elas nessa equação vetorial ou pegar uma equação vetorial e separar ela em três equações escalares para resolver então o nosso procedimento para resolver problemas envolvendo vetores e velocidades vai ser esse ou a gente tem uma equação vetorial transforma ela em equações escalares resolve né e depois representa o vetor resultante dessa maneira ou a gente tem três equações escalares e transforma elas em uma equação vetorial de novo retornando essa forma aqui tá e aí olha só essa é a manipulação que eu queria dar ênfase né porque talvez a gente utilize isso aqui mais pra frente nas próximas aulas tá de como a gente lida com vetores na física tá então os vetores são uma maneira condensada da gente fazer cálculos né fazer operações com as leis da física em uma duas ou três dimensões de espaço tá então essa é a ideia central do que eu queria passar pra vocês nesse slide aqui então pessoal antes da gente ir pro próximo slide vamos pegar um exemplo né dessa ideia aí vamos pegar um caso não em três dimensões mas em duas tá pra ficar mais fácil pra gente raciocinar aqui deixa eu só fazer isso aqui direito né fazer utilizando as linhas aqui pra ficar mais bonitinho tá então aqui a gente tem uma direção x e aqui pra cima a gente tem uma direção y aí vamos imaginar o seguinte então a gente tem vamos pegar hum vamos pegar aqui um foguete um foguete andando aqui nessa direção né então lá vai o foguete e os dispositivos dentro desse foguete né eles dizem pra nós que a aceleração do foguete né a aceleração total dele é um vetor e a aceleração em x aqui né o quanto que ele tem indo pra x na direção x né ele saindo com uma aceleração de 100 metros por segundo ao quadrado na direção x tá e vamos colocar aqui bom na direção y tem que ser bastante pra ele poder subir né então vamos colocar aqui 500 metros por segundo ao quadrado na direção y então isso aqui é a direção x e esse aqui é a direção y conforme aquela notação que a gente viu no slide passado tá e vamos pegar aqui que esse foguete ele tem uma massa né a massa vou colocar um índice f aqui que é a massa do foguete ele tem aí 50 toneladas tá então são 50 mil quilogramas primeira pergunta que eu quero saber é qual que é a força que está atuando sobre esse foguete tá agora nota o seguinte eu posso representar essas acelerações aqui em uma forma geométrica né então eu vou pegar aqui nesse eixo x e vou marcar aqui o ponto onde eu tenho opa vou pegar esse ponto um pouquinho antes aqui né não tão tão grande assim vamos pegar esse ponto aqui mais ou menos né então aqui eu tenho 100 metros por segundo ao quadrado beleza bom aí no eixo y a aceleração dele é 500 metros por segundo ao quadrado ou seja é 5 vezes mais do que a aceleração no eixo x isso significa que quando eu for representar geometricamente a aceleração no eixo y aqui eu vou ter que escrever né colocar esse tracinho num vou ter que percorrer um espaço aqui que é 5 vezes maior do que esse então eu vou colocar isso mais ou menos aqui ó tá então aqui nós temos 500 metros por segundo ao quadrado então a aceleração desse foguete né ela vai ser um vetor né eu vou representar esse vetor de outra maneira aqui vamos pegar o seguinte ó vai ser um vetor na direção x esse vetor vermelho aqui né então o vetor vermelho é o vetor aceleração na direção x aí a gente tem o vetor azul aqui ó é o vetor a y é o vetor aceleração na direção y e pessoal a gente tem a aceleração resultante porque o que acontece quando eu empurro opa vocês estão vendo trocado aí porque é espegado né quando eu empurro o foguete dessa maneira né então é a mesma coisa que eu empurrar ele na direção x e ao mesmo tempo na direção y o movimento dele então vai ser digamos uma média entre esses dois né a diagonal entre esses dois vetores e na verdade o conceito geométrico que a gente usa é que o vetor resultante desses dois vetores aqui deixa eu só apagar esse rabisco ele vai ser um vetor dado justamente pelo vetor que liga a ponta a cauda de um desses vetores vamos chamar assim vou representar pelas mesmas coisas que eu fiz lá né aqui está o ax e na direção para cima a gente tem o ay então o vetor resultante vai ser um vetor que liga a cauda de um desses vetores aqui até a ponta do outro né vamos colocar assim a cauda a ponta então esse aqui é o vetor aceleração total do meu corpo como vocês podem ver isso aqui forma um triângulo retângulo porque aqui a gente tem um ângulo de 90 graus uma vez que o ângulo entre os dois vetores aqui é o mesmo ângulo entre os eixos y e x que é justamente 90 graus e aqui está a aceleração total então pessoal essa aceleração total ela vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo formado pelos catetos ax e a y e aí a gente sabe pela relação de Pitágoras que aqui vale que a aceleração a esse vetor aqui a aceleração total vai ser a raiz quadrada da aceleração em x ax vou colocar em vermelho para continuar mantendo o nosso padrão de cores aqui de ax ao quadrado vou colocar em amarelo aqui né mais a aceleração em y ao quadrado por que isso? não é verdade que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa então passa essa raiz quadrada como quadrado aqui vocês vão ter justamente a relação de Pitágoras né então essa relação aqui é válida e o que ela vai nos dar? ela vai nos dar o módulo da aceleração do foguete ao invés de nos dar as suas componentes vetoriais tá então aqui eu consigo calcular né o módulo da força que atua no foguete que atua sobre o foguete fazendo ele ir para frente e o módulo dessa força né vai ser justamente o produto da massa pelo módulo da aceleração do foguete se a massa dele é 50 mil quilogramas 50 toneladas né então agora a gente precisa descalcular esse módulo aqui né e aí substituir aqui a gente vai ter o módulo da força que atua sobre o foguete bom quanto que vale Ax quadrado né 100 ao quadrado isso aqui vai dar 10 mil certo e 500 ao quadrado né 500 ao quadrado vai dar 5 vezes 5 dá 25 então vai dar 250 mil né 5 vezes 5 25 como eu tenho 2 zeros eu coloco 2 zeros depois 2 zeros e aí fica com 4 zeros né então são 250 mil mas quem tiver dúvida pode fazer na calculadora tá e a gente bom isso aqui é Ax isso aqui é Ay né ao quadrado e agora eu tenho que tirar a raiz quadrada dessa soma para obter o módulo da aceleração então essa eu vou fazer na calculadora né 250 mil mais 10 mil são 260 mil quando você tira a raiz quadrada desse valor então o módulo da aceleração atuando sobre o foguete é 509 vírgula 9 metros por segundo ao quadrado tá isso aproximadamente né então o módulo da força que atua sobre o foguete vai ser a massa vezes o módulo da aceleração que é justamente esse valor 509 vírgula 9 metros por segundo vou puxar um pouquinho para o lado aqui para a gente conseguir enxergar tá então se a gente quiser descobrir qual que é esse valor numérico né isso aqui na calculadora vai dar 25 milhões 495 mil e 097 097 newtons tá aproximadamente isso aí então é uma força absolutamente gigantesca né utilizada para mover o foguete aí para cima claro que esses valores são fantasiosos são valores que eu utilizei né tirei da cartola né mas com certeza o número real deve ser ou pelo menos igual a isso ou maior do que isso tá pessoal muito maior do que isso na verdade então a ideia que eu queria mostrar para vocês é a seguinte olha quando a gente tem vetores talvez a gente esteja interessado em obter aquilo que a gente chama de módulo da força então calcular o módulo da força é justamente utilizar essa relação de pitágoras aqui entre as suas componentes tá isso aqui vai valer sempre porque sempre os vetores que atuam na direção x y e se eu tivesse a direção z aqui também a direção z sempre esses vetores vão formar 90 graus entre si então eu sempre vou poder utilizar a relação de pitágoras ali para obter o módulo da grandeza que eu quero em função das suas componentes tá se eu tivesse uma componente z aqui né ainda então eu poderia utilizar essa mesma relação de pitágoras porém adicionando a componente z então vamos supor que eu tivesse o eixo z aqui a minha aceleração ficaria a raiz quadrada da soma da aceleração em x ao quadrado mais a aceleração em y ao quadrado mais a aceleração em z ao quadrado tudo bom na verdade isso aqui sempre é verdade no nosso caso aqui como a gente estava só analisando duas dimensões seria a mesma coisa que um caso em três dimensões onde a aceleração em z é zero por exemplo então seria a mesma ideia tá pessoal então a ideia que eu quero mostrar para vocês é justamente essa de que a gente pode obter um módulo de uma grandeza um valor escalar a partir das suas componentes vetoriais utilizando essa relação aqui de pitágoras beleza então isso aqui fecha essa nossa análise de vetores é claro que a gente poderia se aprofundar explorar muito mais coisa mas eu espero que isso aqui seja suficiente para a gente levar as aulas de física beleza então pessoal voltando aqui aos nossos slides agora a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de inércia o que esse conceito significa exatamente em termos daquilo que a gente definiu como força e basicamente isso uma vez que não tem como ir muito além e o que vai ser cobrado de vocês no Enem em grande parte são questões conceituais a respeito de inércia e da relação da inércia com a cinemática com o movimento antigo uniforme enfim beleza então vamos lá então o primeiro fato interessante é que a gente pode deduzir a gente pode obter a lei da inércia a partir dessa segunda lei de Newton que a gente definiu como é que a gente faz isso olha não é verdade que a força resultante atuando sobre um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração desse corpo é verdade então é isso que a gente definiu como sendo a força bom então vamos analisar o seguinte vamos tomar o caso em que essa força ela é zero então não há nenhuma força atuando sobre o corpo de massa M aqui e essa notação de vetor lembre-se do nosso slide passado dizer esse zero vetor aqui isso aqui é o mesmo que um vetor de entrada zero na direção x zero na direção y zero na direção z isso é o que se representa esse vetor zero aqui então é dizer que essa força então só para a gente exercitar essa questão da notação de vetor de que essa força resultante aqui ela é zero para x zero para y e zero para z uma vez que ela é a massa vezes zero para x a massa vezes zero para y e a massa vezes zero para z do meu vetor do meu vetor nulo aqui bom como é que como é que pode ser possível que essa força dê zero bom a força resultante é o produto da massa pela aceleração e o produto da massa pela aceleração só vai dar zero só vai dar o vetor nulo se uma dessas duas grandezas for zero se as duas forem diferentes de zero não tem como uma vezes a outra dar zero bom acontece que a massa do corpo nunca pode ser zero porque se o corpo não tem massa ele não vai ter uma força atuando sobre ele um corpo que não tem massa é um corpo que para nós aqui não existe é só lá na física moderna que vocês vão ver corpos sem massa e dinâmica de corpos sem massa que são o caso dos fótons mas aqui para nós no caso de objetos clássicos mesas, cadeiras, blocos os objetos sempre tem uma massa diferente de zero então se esse produto dá zero um dos dois termos aqui é zero e a massa não é zero a massa é diferente de zero então só nos resta dizer que o vetor aceleração é zero e o vetor aceleração lembre de novo para a gente exercitar a nossa notação vetorial ele vai ser zero para x zero para y zero para z metros por segundo ao quadrado então essa aceleração é igual ao vetor nulo então ela é igual ao vetor que tem essas entradas e é medido em metros por segundo ao quadrado beleza bom acontece que a gente viu lá lembra lá no lembre-se do slide da definição da força que a aceleração ela é igual a variação do vetor velocidade dividido pela variação do intervalo de tempo então para que esse quociente aqui seja zero como a gente viu aqui em cima é preciso que o numerador dele seja zero não tem outro caso onde isso aqui dá zero e se o numerador é zero quer dizer que delta v é zero delta lembre que é aquela variação de final menos inicial como aqui eu tenho o vetor velocidade de novo vamos exercitar nossa notação de vetor aqui o vetor vezes velocidade vai ser a velocidade em x aqui nessa entrada a velocidade em y nessa entrada e a velocidade em z nessa entrada se esse vetor é o vetor nulo opa aqui faltou a notação de vetor então isso aqui significa olha só eu vou vou fazer assim vou puxar aqui para cima porque acabou meu espaço então significa que esse vetor aqui que a velocidade em x é zero a velocidade em y é zero e a velocidade em z é zero lembrem que a gente pode separar esse termo vetorial em três termos escalares então a velocidade em x é zero a velocidade em y é zero e a velocidade em z é zero e aqui o que a gente está dizendo é que a variação do vetor velocidade é o vetor nulo é zero ou seja a velocidade final em x menos a velocidade inicial em x é zero a velocidade final em y menos a velocidade final perdão menos a velocidade inicial menos a velocidade inicial aqui então a velocidade final em y menos a velocidade inicial em y é zero e a velocidade final em z menos a velocidade inicial em z é zero o que a gente pode escrever em uma equação vetorial quer dizer que o vetor velocidade final é igual ao vetor velocidade inicial porque em cada uma dessas equações eu posso passar o vy para o lado direito da equação aqui aqui também e aqui também e aí eu vou ter que a velocidade final em x é igual a velocidade inicial em x a velocidade final em y é igual a velocidade inicial em y e a velocidade final em z é igual a velocidade inicial em z Então eu tenho aqui que o vetor velocidade final em x, velocidade final em y e velocidade final em z é igual ao vetor velocidade inicial em x, velocidade inicial em y e velocidade inicial em z Essa é uma maneira concisa de escrever essas três equações escalares e é o que está representado aqui E o que isso significa? O que significa dizer que a velocidade final de um corpo é igual a sua velocidade inicial? Significa dizer que nesse caso ele não altera a sua velocidade, não altera o seu vetor velocidade Se essa velocidade inicial do corpo for zero, então ela vai continuar sendo zero até quando essa força aqui for diferente de zero Se essa velocidade aqui for um número maior que zero e constante, um número fixo, então ela vai continuar valendo esse número enquanto a força aplicada for zero, for nula O que isso quer dizer? Isso implica justamente na primeira lei de Newton Ou seja, que um corpo tende a permanecer em seu estado de repouso, repouso quando essa velocidade inicial aqui é zero, porque ela continua sendo zero Ou estado de movimento quando essa velocidade aqui é constante e ela continua sendo essa constante Até que alguma força atue sobre ele e faça com que a força resultante sobre esse corpo seja diferente de zero Aí isso aqui já não vale mais, então aí o corpo vai alterar o seu estado de movimento Então esse é um fato curioso que eu queria mostrar para vocês que a primeira lei de Newton, a lei da inércia, ela pode ser deduzida a partir da segunda lei de Newton Então é um caso particular da segunda lei de Newton E aí pessoal, a gente pode até fazer um exercício aqui que é bastante interessante Um exercício teórico, né? Eu vou só de novo me colocar aqui para o cantinho, vocês não vão me ver agora Que é esse aqui Uma caixa encontra-se sobre um plano horizontal e sobre ela uma força constante de intensidade U atua horizontalmente Da esquerda para a direita, garantindo-lhe um movimento retilíneo uniforme Então um MRU, né? Com base nas leis de Newton, na primeira e na segunda, no nosso caso aqui Analise Um, uma pessoa dentro da caixa impedida de poder ver o exterior teria dificuldade em afirmar que a caixa possui um movimento relativamente ao plano horizontal Será que isso é verdade? O que isso significa? Olha, está dizendo o seguinte, se tiver um cara aqui dentro e esse cara não puder olhar o exterior Então ele não vai conseguir dizer se a caixa está em movimento ou se ela está parada Será que isso é verdade ou será que isso é mentira? E aí? Bom, para ajudar o nosso raciocínio, vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui um bloquinho na frente E vamos colocar um carinha aqui fora observando essa caixa se mover em MRU Lembra? Ela está em MRU aqui, né? Então com velocidade constante Então ela está se movendo, num determinado instante, o carinha aqui que está aqui fora, né? Ele olha para a caixa e ela está aqui Aí espera passar um tempo, a caixa vai se mover Uma hora ela vai estar aqui na frente, né? Então aqui vai estar o bonequinho aqui dentro E aqui vai estar o bloquinho Bom, o que esse cara aqui de fora vai ver a respeito da caixa? Ele vai ver que ela se moveu essa distância ΔS aqui, né? Desse ponto até esse ponto Bom, mas o que o cara lá dentro vai estar vendo? Ele está aqui e o bloquinho está aqui na frente Tá? Então aí passa um tempo Bom, ele continua aqui e o bloquinho continua aqui na frente O bloquinho que está aqui é a única referência que ele tem De algo que pode estar se movendo relativamente a ele Porque toda a caixa se move junto com esse bonequinho Então de fato, se ele não conseguir olhar nada do lado de fora Por exemplo, olhar para esse cara aqui Ele não vai poder dizer se a caixa está em movimento ou repouso Porque para tudo que ele olhar aqui dentro da caixa Incluindo, por exemplo, esse bloco aqui Vai manter sempre a mesma posição independente do tempo Então para esse cara aqui Tanto faz a caixa estar em movimento retilíneo uniforme Ou está parada Ele vai ter a mesma experiência física, né? Os objetos vão estar todos sempre no mesmo lugar Então é verdade que uma pessoa dentro da caixa Impedida de ver o exterior Teria dificuldade em afirmar que Ela possui um movimento relativamente ao plano horizontal Agora, segunda opção, né? A força resultante sobre a caixa é um vetor horizontal De fato ele é Está aqui representado o vetor, né? Que possui sentido da esquerda para a direita Também é verdade, né? Aqui está a nossa esquerda Então esse é um vetor que está apontando para a direita E tem intensidade igual a U De fato ele tem, como diz aqui no enunciado, né? Então, segunda questão também Mole é verdadeiro Três agora, né? A componente do par ação e reação Aqui envolve a terceira lei de Newton Que vocês viram na aula passada Corresponde à força U Correspondente à força U É outra força que atua sobre a caixa Horizontalmente com a mesma intensidade de U Porém sentido da direita para a esquerda Ou seja, começando aqui e vindo para cá E aí pessoal, será que isso é verdade? Se vocês pensarem um pouquinho, né? Vocês vão ver que sim, é verdade Por quê? Para o movimento estar em movimento retilíneo uniforme Significa que a velocidade do corpo A velocidade dessa caixa azul Do bloco azul Ela vai ser uma constante Mas se ela é uma constante Significa que qualquer velocidade final Que eu tomar, né? Num tempo final Vai ser igual a uma velocidade inicial Num tempo anterior que eu considerar E isso aqui é justamente aquele caso Onde a gente viu no slide anterior Em que a força resultante atuando sobre esse corpo é zero Aí ele está num estado de movimento inercial Bom, mas espera aí Existe uma força atuando sobre esse bloco Que é a força F, né? Então a força resultante Sobre o bloco Ela vai ser Essa força F E eu vou usar a intensidade dela Ela tem intensidade U E, na verdade, ela pode envolver um par Ação e reação Como diz aqui Que é pela terceira Que é dado pela terceira lei de Newton O que a terceira lei de Newton diz? Para toda a ação Essa força F ser aplicada no bloco É uma ação Corresponde uma Uma reação, né? De igual módulo Direção, porém sentido oposto Que é justamente o que verifica essa questão Ela é verdadeira A gente só vai verificar Jatamente como que isso surge aqui Então, olha só Para essa força de intensidade U Vai existir uma outra força aí Vamos chamar ela de intensidade V, tá? E aí a gente quer descobrir Qual que é a intensidade E o sentido dessa força V aqui Bom, não é fácil a gente ver Bom, a força resultante atuando sobre o bloco é zero Porque ele está em MR1, né? E aí não é fácil a gente ver que a velocidade Que, ó, eu ia falar velocidade Não devia ter utilizado V aqui A gente vê que a força, né? Esse para ação e reação de intensidade V Ele vai ser igual a menos U Por quê? Porque daí U mais menos U vai dar o zero Então, de fato, o para ação e reação dessa força U Para que a força resultante dê zero, né? É uma força de sentido contrário Aqui está o sinal negativo Indicando esse sentido contrário, né? O sentido da direita para a esquerda E que tem intensidade U também Então, a alternativa 3 aqui também é verdadeira Então, a correta para nós aqui Seria essa alternativa E Beleza, pessoal? Bom, pessoal Então, seguindo o nosso estudo aqui, né? Eu vou fazer uma breve recapitulação Daquilo que a gente viu até agora, tá? Então, no início, a gente discutiu que Essa continuidade das aulas, né? A gente faria o estudo das forças E as forças são aquilo que é Responsável pela causa do movimento, né? Então, a causa daqueles tipos de movimento Que a gente estuda em cinemática Então, a gente viu alguns aspectos formais ali Da definição de força O que a gente pode fazer com aquela definição Como é que a gente pode utilizar ela Para calcular a força em alguns corpos, né? Depois a gente viu a força como uma grandeza vetorial, né? Como é que a gente trabalha com vetores ali Como é que a gente tira o módulo de um vetor A partir de suas componentes Como é que a gente tira equações escalares Para operar a partir de uma equação vetorial Como é que a gente constrói uma equação vetorial A partir de equações escalares, né? Então, isso vocês devem estar situados assim E vamos organizar isso, na cabeça de vocês Em uma caixinha Que é a caixinha dos aspectos formais Em relação à força Então, aquilo que a gente viu até agora É como a gente caracteriza E como a gente opera com forças Para determinar a dinâmica dos corpos Para determinar a aceleração que eles vão ter Se é uma aceleração constante Se é uma aceleração nula Se é uma velocidade constante Se o corpo está parado Então, até agora a gente viu Aspectos formais de como a gente opera com as forças E como essas forças determinam a dinâmica dos corpos A partir de agora, desse quarto slide, né? A gente vai estudar um pouquinho da origem das forças Então, daquilo, de fato, que a gente pode apontar Como causa do movimento dos corpos Porque a causa do movimento dos corpos Não pode ser o produto da massa pela aceleração Uma vez que a gente já viu Que isso é um aspecto formal, né? Aquilo que caracteriza a força Naquela forma matemática Que a gente descreveu lá na segunda lei de Newton Então, agora a gente vai estudar Tá, mas Então, a força é o produto da massa pela aceleração Mas o que na natureza está causando a aceleração dos corpos? Beleza? Então, é isso que a gente vai se prender agora Uma outra Digamos assim Você pode abrir uma outra caixinha no seu cérebro, né? A primeira são aspectos formais das forças Agora a gente vai falar de aspectos naturais Aquilo que dá origem a forças, tá? Vamos lá Primeiro, vamos fazer de novo um Defina você, assim como lá no início, né? Quais as propriedades de um corpo Você imagina aí que a força está ligada Então, faça um exercício Pensa um pouquinho Aqui a força está ligada A gente pode pensar, por exemplo Em organismos biológicos Eu, você, aí, né? A gente é capaz de causar força Por quê? A gente é capaz de gastar energia Energia calorífica, né? Do alimento Que se transforma ali em energia Nas nossas células A gente é capaz de transformar isso em movimento De fazer com que os nossos braços As nossas pernas, o nosso corpo Como um todo Se movimenta Então, agentes biológicos São origens de força, né? Agora a gente tem outros agentes naturais Que são Que também São São coisas que originam forças, né? Se eu pego, por exemplo Essa caneta aqui Eu não vou deixar ela cair Porque é a caneta Na minha mesa digitalizadora, tá? Mas Se você pega um objeto E solta ele, né? Ele vai cair E quando ele cai Ele está sofrendo uma aceleração Então, a queda dos corpos Aquilo que explica a queda dos corpos Também é um elemento Que vai ser uma origem para as forças Então, olha só Parece que As propriedades de um corpo Que definem Origem para as forças São propriedades bastante especiais Então Propriedades gravitacionais Como a queda dos corpos Propriedades biológicas Como Indivíduos biológicos Eu, você, os animais Enfim Aspectos aí Eletromagnéticos Então parece que A origem da força Aquilo que causa a força São propriedades naturais dos corpos Eletromagnetismo Gravitação Elasticidade Quando você pega uma mola Estica ela, né? Ela vai voltar E essa volta que ela faz Ela volta Provocando uma força Provocando uma aceleração Então De alguma maneira São as propriedades de um corpo Propriedades eletromagnéticas Gravitacionais Elásticas Biológicas Esse tipo de propriedade É o que vai causar Que vai dar origem As forças que a gente estuda Então Vamos dar uma olhada Para alguns tipos de força De Perdão Para alguns tipos de propriedade A partir das quais Surgem algumas das forças Mais importantes Para Enem Vestibulares E mesmo Para que vocês Tenham conhecimento A respeito Delas São forças Bastante importantes Então Por exemplo Na teoria gravitacional De Newton A gente não vai entrar em detalhes Em como a gente Constrói essa teoria A força gravitacional Depende da massa E da distância Que separa os corpos E depende A partir dessa expressão Aqui De que O módulo da força Gravitacional Vai ser A constante gravitacional Vezes a massa De um dos corpos Que está interagindo Gravitacionalmente Vezes a massa Do outro corpo Que está interagindo Gravitacionalmente Dividido Pela Esse R É a distância Que separa O corpo 1 Do corpo 2 Ao quadrado E aí Eu coloquei Aqui embaixo Um indicativo Bastante interessante Um resultado Bastante interessante Que é Podemos mostrar Que para dois corpos Próximos da Terra A aceleração gravitacional É constante E é constante Igual àquele valor g Que eu utilizei antes Então agora Eu vou explicar Por que aquele valor g É constante No peso dos objetos E essa é uma propriedade Bastante interessante Da aceleração gravitacional E é exclusiva Da aceleração gravitacional Vamos dizer assim Não tem nenhuma Outra Outra origem de forças O eletromagnetismo Ou a elasticidade Que tem essa propriedade Então vamos dar uma analisada Tomando como base Essa lei Que é a lei Da gravitação universal De Newton Para a tração gravitacional Dos corpos Vamos lá então Eu vou só Colocar isso aqui Para baixo Então a gente vai fazer O seguinte Eu vou escrever Aquela lei E eu vou fazer O seguinte Eu vou escrever Só F Sem colocar Aquelas barras De módulo Mas eu não vou colocar A flechinha de vetor Então o F Sem a flechinha de vetor Quer dizer módulo Então ele vai ser G M1 M2 Dividido Por R ao quadrado Onde aqui O M1 e o M2 É a interação Entre um corpo Entre um corpo Um e outro Outro corpo Dois Separados Por R Separados por uma distância R Então é um corpo Então é um corpo Separado do outro A distância que separa eles É uma distância R Beleza Aí entre eles A lei de Newton Para a gravitação Diz que a força Vai ser dada Dessa maneira Então é uma força Que depende das propriedades Gravitacionais dos corpos Como massa A constante gravitacional E a distância entre eles Beleza Bom Vamos avaliar agora O que acontece Se a gente tiver A seguinte situação Eu tenho aqui A Terra Vamos fazer de verde Para ficar mais característico Da Terra Então aqui eu tenho a Terra E eu tenho aqui Um corpo 1 Beleza Agora eu vou analisar O que acontece Com a aceleração gravitacional Do corpo 1 Até a Terra aqui É o centro da Terra Bom Então Segundo a lei Da gravitação universal De Newton A força que atua Nesse corpo 1 Causada pela atração Gravitacional da Terra Se eu considerar Só essa atração Vai ser só A força causada Pela Terra Que está atuando No corpo 1 Então A força resultante Aqui No corpo 1 Vai ser A massa dele Vezes A aceleração No corpo 1 Então a massa do corpo 1 Vezes a aceleração No corpo 1 Que nada mais vai ser Do que A constante gravitacional Vezes a massa Da Terra Porque é a Terra Que está interagindo Com esse corpo Vezes a massa Do corpo 1 Dividido Pela distância Que separa eles Ao quadrado Uma distância R ao quadrado Aqui Beleza Bom Mas Que conclusão Isso leva Então Isso quer dizer Olha só Que eu posso Simplificar Aqui a massa M1 Dos dois lados Porque aqui Eu estou multiplicando Por M1 Aqui eu estou multiplicando Por M1 E então Eu vou ter que A aceleração No corpo 1 Vai ser A aceleração Gravitacional Vezes a massa Da Terra Dividido Pela distância 300 km Então Então Essa distância Aqui Ela vai ser Quase que Desprezível Para nós Tá bom Bom Agora A gente descobriu A aceleração Que esse corpo 1 Sofre Vamos pegar agora Um corpo 2 Aqui Do outro lado Só que O corpo 2 Também vai estar Separado Por uma distância R Aqui do centro Da Terra Então a mesma distância Do corpo 1 Só que ele tem Uma massa diferente Ele tem uma massa Aqui M2 Bom Vamos ver o que acontece Agora com a aceleração Dele Então Para o corpo 2 A gente vai de novo Escrever a segunda lei De Newton Para ele Então a força resultante Atuando sobre ele Aqui eu vou considerar Agora esquece O corpo 1 Eu vou considerar Só a interação Entre o corpo 2 E a Terra Então a força Atuando sobre ele Vai ser A massa do corpo 2 Vezes a aceleração Do corpo 2 Que vai ser A interação Com a Terra Então G Vezes a massa Da Terra Vezes a massa M2 Dividido por R² Bom Pelo mesmo argumento De antes Eu posso simplificar M2 aqui Então eu tenho Que a aceleração A2 Vai ser A constante gravitacional G Vezes a massa Da Terra Dividido Pelo raio Ao quadrado Pela distância R² E olha só Que curioso Ah Então eu cheguei A conclusão De que a aceleração A1 É igual A aceleração A2 Certo G Vezes a massa Da Terra Dividido por R² Onde R A gente vai utilizar Aqui o raio Da Terra E olha só Que curioso Isso significa Que se eu soltar Dois corpos Independente Da massa Deles A mesma altura Eles vão cair Com a mesma Aceleração Então eles vão Cair juntos Vocês podem Fazer um experimento Em casa Pegar uma folha De papel Colocar em cima De um caderno E soltar Vocês vão ver Que os dois Apesar do papel Ser muito mais leve Do que o caderno Eles vão cair juntos O que explica Esse fato É justamente A lei De gravitação Universal De Newton Que Nos mostra Que a aceleração Para corpos Próximos Aqui da superfície Da Terra É uma constante E é essa constante Aqui ó Constante gravitacional Vezes a massa Da Terra Dividido pelo raio Da Terra Ao quadrado Se vocês substituírem Os números Aqui da massa Da Terra Vocês podem Encontrar esses números Na internet Facilzinho Tá Vocês vão ver Que essa aceleração Aqui Ela Assume Aquele valor Que a gente conhece De 9,81 Ponto Alguma coisa Metros Opa Metros Por segundo Ao quadrado Que é aproximadamente 10 metros Por segundo Ao quadrado Como a gente utiliza Nos vestibulares Para arredondar Então o que Explica A gente poder Utilizar Essa relação Aqui É justamente Esse fato Aqui ó De que A lei Da gravitação Universal De Newton Escrevida Da forma Como ela é Descrita Dessa forma Ela faz Com que A aceleração De corpos Próximos A superfície Da Terra Aqui Seja Constante Então essa É uma propriedade Da força gravitacional Muito interessante E que vai fazer Com que a gente Sempre que for utilizar A força peso Em uma dinâmica Em uma Alguma coisa Relacionada Às leis de Newton Que a gente Possa escrever A força peso Como sendo A massa do corpo Que a gente está Analisando Pela aceleração Da gravidade Porque a aceleração Que esse corpo Sofre Em função Da gravidade Vai ser Sempre Esse valor G Aqui Que é A próxima De 9,81 metros Por segundo ao quadrado Beleza Seguindo aqui Então pessoal O próximo Tipo de força O próximo fenômeno Que a gente vai ver Que dá origem A uma força Bastante estudada É a força elástica Então a força elástica Ela está associada A objetos físicos Que envolvam Bom O próprio nome já diz Interações elásticas Interações que envolvam Aquilo que a gente chama De força restauradora O maior exemplo disso O maior utilizado A nível de ensino médio É o caso Opa Deixa eu escolher Só uma outra cor Aqui de caneta É o caso Em que a gente Tem aqui uma parede Por acaso E uma mola Aí nessa mola Fica preso Então algum objeto Pode ser um bloquinho Então esse é o caso Mais clássico Que a gente vê Aí no ensino médio De força elástica Então a força Envolvida No movimento De uma mola Beleza Como que vai ser Caracterizada Então essa força Essa força Ela vai depender Essencialmente Das propriedades Da mola Essa força Ela é determinada Por aquilo que a gente Chama de Lei de Hooke Então o que que Nos diz Essa força Que Se eu quero olhar Para a força Exercida Por uma mola Quando ela É esticada Ou comprimida Também Essa força Ela vai depender Do tipo de mola Então da rigidez Da mola Se ela é muito rígida Ela vai ser pouco comprimida Eu tenho que fazer Muita força Para comprimir ela Seria o caso Por exemplo De uma mola de carro E se ela é pouco rígida Então é bem fácil Eu esticar Ou comprimir Essa mola Vocês podem pensar Por exemplo Naquelas molas Que ficam Que servem ali Como Para prender cadernos Por exemplo Aquela molinha ali Você consegue esticar E comprimir De maneira bem fácil O que é o contrário Já a uma mola De carro Ou de moto Por exemplo Então O modo Como eu consigo Comprimir Ou esticar Uma mola Depende Dessa propriedade Da mola De uma propriedade Do material Do qual a mola É feita E na lei de Hooke Essa propriedade É modelada Por essa constante K Que é a constante De mola É ela que vai nos indicar A rigidez da mola Então Um K maior De módulo maior Ele indica Que a mola É mais rígida Entendeu? Então é Essa interpretação Essa força Também vai depender Do quanto Eu estico Ou comprimo Essa mola Quanto mais eu esticar Maior vai ser a força Que a mola Vai produzir Na intenção De retornar A sua posição De equilíbrio Da mesma forma Quanto mais eu comprimir Maior vai ser a força A tendência Da força De retornar A sua posição De equilíbrio Tá bem? Então Essa força Determinada Pela lei de Hooke Ela vai ser dada Pelo produto Dessas duas grandezas Então Dessa constante Que determina A rigidez Da mola Pelo deslocamento Que eu provoco Na mola Ok? Esse sinal De negativo Tem a ver Com o fato De ela ser Uma força Restauradora O que isso Quer dizer? Vamos supor Que nessa mola Que eu desenhei Aqui Essa seja A posição De equilíbrio Da mola Né? Então essa seja Eu posso traçar Aqui por exemplo Um eixo y E onde essa Posição de equilíbrio Seja o meu zero Tudo bem? Então agora Eu vou lá E estico Essa mola Eu pego esse bloco E trago ele Até aqui Por exemplo Tudo bem? O que vai acontecer? Eu estiquei A mola Eu provoquei Uma variação No tamanho da mola Delta x Positiva Porque Aqui no meu eixo x Trazer o bloco Dessa posição Para cá Faz com que eu aumente A posição dele No eixo x Aqui ele está em zero Aqui vai estar em Por exemplo Sei lá 3 metros Então eu estou aumentando Esse delta x Quando eu aumento Quando eu estico a mola A tendência dela A força Que a mola vai provocar Sobre o bloco Vai ser Na intenção Na tendência De fazer com que o bloco Retorne Para essa posição de equilíbrio Então você puxa a mola Para cá Ela vai Puxar o bloco De volta Para a posição de equilíbrio É isso que uma mola faz Bom Mas espera aí Se Um deslocamento Nesse sentido Que eu provoco Sobre o bloquinho É positivo E a força Está atuando Sempre no sentido Contrário Ao deslocamento Que eu faço Então a força Vai ter Esse sinal Negativo Por definição Justamente Pelo fato De ser Restauradora Com relação A esse deslocamento Que eu provoco Então Se esse deslocamento Ele é positivo É como nesse caso aqui A força Vai ser negativa Porque vai atuar Nesse sentido aqui Fazendo o bloco Ser puxado De volta Para o zero Agora No caso Contrário Vamos supor Que eu comprima O bloco Que eu traga Esse bloco Para cá Então Nesse caso O delta x Aqui vai ser negativo Porque eu vou ter zero E aqui eu vou ter Por exemplo Menos 3 metros Então eu vou ter X final Menos 3 Menos x inicial Zero Então vai dar um delta x De menos 3 Aqui Então Esse delta x Aqui Esse valor Vai ser negativo Quando eu multiplicar Por esse sinal De negativo Vai dar positivo O que significa Que nesse caso No caso Em que eu comprimo A mola A força Vai ser aplicada Desse ponto aqui De onde eu comprimi Na direção De retornar Para o equilíbrio Também Ou seja Na direção De retornar A posição Onde a mola Fica relaxada E portanto Vai ser também Uma força Restauradora Então Esse sinal De negativo Faz justamente O papel De dizer Que a força Vai estar Sempre tentando Fazer com que O bloco Retorne A essa posição De equilíbrio Beleza Por isso Que tem Esse sinal De negativo Aqui Então Partindo Dessa Ideia Da lei De Hooke Dessa força A gente consegue Entender Algumas Propriedades De molas Essencialmente E até É o movimento Causado Por essas molas A gente vai estudar Aqui um exemplo Bastante simples Que é Esse aqui Então Certa mola Helicoidal Mola helicoidal É essa Que é composta Por essas voltinhas Presa Num suporte Vertical Tem comprimento De 12 cm Então Esse comprimento Aqui É de 12 cm Quando se Prende uma Mola Ao corpo De 200 gramas Ela passa A medir 16 cm Então O que está Dizendo Bom Se não tem Esse bloquinho Aqui Essa mola Aqui Ela tem Opa Rapaz O que eu fiz Aqui Opa Eu risquei Com o negócio Do powerpoint Não consigo apagar Então vai ficar Aí Beleza Pessoal Mas é o seguinte Quando Eu Deixo A mola Sem o bloquinho Aqui Esse tamanho Aqui É de 12 cm Aí Quando eu Venho e coloco O bloquinho De 200 gramas Aqui Essa distância Ela vai aumentar E vai chegar Até 16 cm Então Vocês conseguem Ver o que acontece Aqui Quando eu coloco O bloco A força Peso Vai fazer Com que O bloco Desça E aí Eu vou ter Que O delta X A minha A variação Eu vou considerar Aqui Aquele eixo De referência Que eu falei Antes Assim como Era aquele eixo X Vamos considerar Ele aqui Apontando Verticalmente Para baixo Onde a Posição No qual O comprimento Da mola É 12 cm Então Para ter Esse comprimento Aqui como Posição De equilíbrio Da mola Eu vou marcar O zero Da mola Aqui em cima Então aqui Mede 0 m Aí aqui Nesse ponto Mede os 12 cm Da mola Sem o bloquinho Com massa Aí quando Eu coloco O bloquinho Ele vem Até aqui Até nos 16 cm Aqui Beleza Então o meu Delta X Vai ser o que X final Que é 16 cm Menos o X inicial Opa Aqui é Centímetro 12 cm Então isso aqui Vai dar um Delta X De 4 cm Que é a mesma Coisa Que 0,04 m Beleza Bom Então A gente já sabe Qual que é o deslocamento Provocado Por essa força Peso Aplicada No objeto No bloquinho Porque como a gente Viu antes Toda vez que você tem Um corpo desse jeito Você tem um campo Gravitacional Especialmente se ele está Ali na superfície Da terra E esse campo gravitacional É justamente o peso Dado pela massa Do bloquinho Vezes a aceleração Da gravidade Beleza Então Quando se prende Aí ele pede o seguinte Olha Dado a aceleração Da gravidade Igual a 10 m por segundo Ele vai querer A constante elástica Da mola Tá bom Então como é que a gente vai Calcular A constante elástica Da mola É Nota O seguinte Essa mola Quando ela é esticada Pelo peso Ela vai Fazer com que Surja Pela lei de Hooke Aquela força Restauradora Não é verdade? Que vai ser F igual a Menos K Onde esse K É a constante De mola Dessa mola Vezes O delta X Só que E essa força No sentido negativo Desse eixo aqui Quer dizer que ela está Apontando para cima Então vamos colocar em azul Aqui o sentido da força De mola Tá apontando para cá Essa força F Só que Na contramão A gente tem o peso Puxando o bloquinho Para baixo Aqui Então a gente vai ter o peso Igual a Mg Apontando No sentido positivo Desse eixo aqui Vamos chamar esse eixo De y Tá Bom Então Nessa posição X igual a 16 cm Eu tenho uma situação Na qual A força resultante Aqui É zero Por quê? Porque o bloquinho Está parado Ele não sofre aceleração Nesse ponto Você coloca o bloquinho Na mola Ele desce Até os 16 cm E fica parado Ali Então se a força Resultante É zero Isso quer dizer Que Como a força Resultante É igual A soma das forças Que atuam nesse corpo Nesse caso É a força dada Pela lei de Hooke Menos K Delta X Mais A força dada Pelo peso Né Mg Se isso aqui É igual a zero Então Deixa eu só me mover Aqui pra cima Pra liberar um espacinho Então Isso significa Ó Vou trazer pra cá Beleza Que a massa Mg Vai ser igual A constante K Vezes o Delta X Por quê? Como isso aqui é igual a zero Eu estou passando esse termo Pro lado direito Da equação aqui E aí a gente pode isolar Então quem é A constante de mola Daquela mola ali Vai ser Mg O peso do bloco Dividido Por delta X Aquela variação Que a gente calculou Aqui em cima De 0,04 metros Né Bom O bloquinho Pesa 200 gramas Então o peso dele Se eu quiser representar Em quilogramas Vai ser 0,2 Kilogramas A aceleração da gravidade Ele deu 10 metros por segundo 10 metros por segundo Ao quadrado Olha só Esqueci o quadrado De novo aqui Bom Então 0,2 vezes 10 Isso aqui vai dar 2 newtons de força Tá Então esse peso Mg aqui Ele é 2 newtons Dividido por 0,04 Vamos ver Quanto que isso vai dar Bom Como é que vamos fazer Essa conta aqui Vamos tentar fazer Sem calculadora 2 newtons Não tem o que fazer Né Agora Esse 0,04 Eu posso escrever Ele como sendo 4 sobre 100 Não posso Bom Aí a gente vai utilizar Aqui É Isso aqui é metro Né Isso aqui é unidade de metro Então a gente pode utilizar Aqui É Divisão de fração Né Então eu vou ter 2 sobre 1 Vezes 100 Sobre 4 Né Multiplica o 2 sobre 1 Que é a primeira fração Pelo inverso da segunda Aqui Então 2 vezes 100 Vai dar 200 Dividido por 4 Isso aqui vai dar 50 newton Por metro Beleza pessoal Então a constante de mola Daquela mola ali É 50 newtons Por metro E aí Se a gente ver aqui Nas nossas opções Né A gente vai ver que O 50 Vai ser justamente Esse 5,0 Vezes 10 Aqui Porque 5 vezes 10 Dá 50 newtons Por metro Né Bom Essa Essa questão é interessante Porque Essas molas Elas são muito utilizadas Para construir Balanças Né Então as balanças Que a gente utiliza Geralmente quando a gente Senta em cima Senta não Quando a gente fica em pé Sobre uma balança O que a gente está fazendo É comprimir uma mola Onde a gente conhece Essa constante de mola E portanto pode determinar O peso Que está Sobre Aquela plataforma Ali onde você É Tá Se apoiando Né Então você pega aqui Um chãozinho Uma plataforma Coloca uma mola em cima E outra plataforma aqui Aí aqui vem o cidadão Coloca o peso dele em cima E Você vem nessa Equação aqui Né Força resultante Igual a zero Só que daí você conhece O K Você conhece o deslocamento A balança média Se deslocamento Então Como a gente conhece o G Ela vai descobrir Qual que é a sua massa Ela vai dar lá 60 kg 80 kg 90 kg Enfim Então Essa Essa é uma análise Interessante justamente Pro fato de que eu tenho Um uso direto Na construção das nossas Balanças Beleza pessoal Então Isso aqui É uma maneira Uma das formas Das quais vocês podem ser Cobrados aí no vestibular Com relação às forças elásticas Tá bom Bom pessoal A gente vai se encaminhar agora Pra última parte Dessa aula Já tá dando quase Uma hora e meia Mas tem um tópico Pessoal Que eu preciso Trabalhar com vocês Que é um tópico Bastante importante Aí Pra provas De vestibulares Pra Enem Que é a questão Do famoso Plano inclinado Então Estudo No movimento No plano inclinado Deixa eu só fazer Bonitinho Isso aqui Então esse É um estudo Bastante explorado Em provas De vestibulares Enem É um estudo De fato Que é bastante importante Dentro aqui Do estudo Da dinâmica Porque Ele envolve Tudo que a gente já viu De dinâmica E mais um pouquinho Das coisas Que a gente viu aqui Ele só não envolve O conceito De força elástica Mas o resto Envolve tudo Força gravitacional Que é a força peso Questão de aceleração De velocidade Aquilo que eu falei Pra vocês no início De utilizar Alguns conceitos De cinemática Então Aqui no plano inclinado A gente utiliza Muita coisa mesmo Da dinâmica É um lugar Pra você Estudar dinâmica Porque aqui envolve Todos os conceitos Que a gente viu Até agora Então A ideia É imaginar o seguinte Vamos imaginar Que a gente tem Um plano Ele está inclinado Ou seja O que significa isso Significa dizer que Existe um ângulo Teta Aqui E ele está sujeito Aqui A ação Da aceleração Gravitacional Então aqui No centro do bloco A gente tem A força gravitacional Apontando pra baixo E vocês devem ter visto Já no início do médio Que toda Toda Interação Toda Força Que envolve Contato Então o peso Aqui exerce Contato Sobre o bloco A isso Vai existir Uma força De reação Que vem lá Da terceira lei De Newton Chamada Força normal E a força normal Aplica É aplicada sempre De forma perpendicular A superfície De contato Então é perpendicular Aqui ao nosso Plano inclinado É chamada De força normal É Uma outra coisa Que a gente tem que Sempre ficar atento No estudo do plano inclinado É o atrito Uma vez que a gente Está interagindo Um bloco Que está escorregando Sobre uma plataforma Uma plataforma física Aqui Esse Esse arrasto Provocado aqui Pelo bloco Essa fricção Provocada Sobre o plano inclinado Devido Aos materiais Dos quais O plano é feito Vai existir Aqui uma força De resistência Ao movimento De descida Chamada Força de atrito Que a gente chama Geralmente de FAT Então O movimento No plano inclinado Envolvendo só isso Sem Aquela questão Pode envolver Aqui depois Polias Esse tipo De outra coisa Ou uma corda Aqui Outro bloquinho Aqui para baixo Isso a gente Não vai explorar Aqui nesse cenário Vamos explorar Esse caso Mais simples Que é um bloquinho Descendo Um plano inclinado Nesse caso Mais simples Tá Essas são As três forças Que atuam Sobre o bloco E aqui A gente vai utilizar Então A segunda lei De Newton E dizer que A força resultante Atuando Sobre Esse bloco Nada mais é Do que A força peso Mais Mais a força Normal Mais A força De atrito Agora Lembrem Que isso aqui É uma soma Vetorial Beleza Aí a gente Tem que agora Escolher um eixo De referência Para trabalhar E a partir Desse eixo De referência Definir Então Os sinais Transformar Essa equação Vetorial Em equações Escalares Como eu já falei Para vocês Em alguns slides Anteriores Então Essa força Resultante Aqui É o que vai Ser responsável Pela aceleração Do bloquinho No plano inclinado Beleza pessoal Bom Então Já que a gente Tem que escolher Um eixo De análise Vamos escolher Um eixo Que seja Conveniente Para nós O que Seria um eixo Conveniente Um eixo Conveniente Nesse sentido Do que eu quero Dizer aqui É um eixo Onde todas As forças Estão sobre Algum eixo Então todas As forças Estão sobre O eixo X Ou estão Sobre O eixo Y Ou pelo menos A maioria Das forças Estão sobre O eixo Y Ou sobre O eixo X Porque Isso evita Da gente Ter que Decompor Essas forças Nos eixos De referência Que a gente Vai tomar Então No caso Do plano inclinado Como é que a gente Vai fazer isso Bom Vamos escolher Olha só Um eixo De referência Eu vou pegar De amarelo Aqui Não Mas amarelo É o bloco Vou pegar De azul Vamos pegar Um eixo De referência Que é Paralelo Aqui a força Normal Então ele passa Sobre a força Normal Aqui está o eixo Y E que é Então aqui está o eixo Y Paralelo A força Normal E um eixo X Que é paralelo Aqui a força De atrito Mas que tem O sentido Positivo No sentido Em que o bloco Desce A rampa Então esse É o nosso eixo De referência X e Y Aquele no qual A força de atrito E a força normal Estão Sobre Aqui Os geistos X e Y Então isso significa Que a gente não vai Em nenhuma situação Precisa decompor A força de atrito Ou a força normal A gente só precisa Nesse caso De compor A força peso Em termos Desses eixos E como é que a gente Faz isso Bom Aí a gente vai ter que Olhar mais de perto Para o problema Tá Porque ele é um problema Que envolve Uma certa geometria É Eu não vou mostrar isso Por conta do tempo Para vocês Tá Mas vocês podem procurar Na internet O seguinte fato Olha A gente tem aqui Passando o eixo Y Certo E aqui a gente tem O ângulo θ A gente consegue Por uma continha Aqui envolvendo Esses triângulos Mostrar que Esse ângulo interno Aqui ó Entre A força peso E o eixo Y Também vale θ Ou seja Também vale o ângulo Que o plano inclinado Forma aqui Sabendo disso Né Então olha só A gente pode Decompor essa força peso Aqui em termos De X E de Y Fazendo aquelas Projeções aqui Envolvendo Seno e cosseno Por que? Olha só Esse vetor peso Ele pode ser visto Como a hipotenusa De um triângulo retângulo Onde os catetos São Esse eixo Y Onde começa Aqui no ponto Onde eu tenho O vetor peso E vem até aqui E um vetor Que saia Vou pegar na cor verde Também Um vetor Que saia daqui E venha Até aqui Então eu fechei Em verde Um triângulo retângulo Porque esse ângulo aqui É um ângulo reto Beleza? Então Aqui eu vou ter As componentes Eu vou escrever de vermelho Agora Então eu estou com quatro cores Aqui só É difícil de escrever Mas nessa direção aqui Eu vou chamar de peso Na direção Y Eu vou ter Olha só Se isso aqui É a hipotenusa E isso aqui É o cateto Adjacente ao ângulo teta Então eu vou ter Que o cosseno Do ângulo teta É igual A esse cateto adjacente O peso Na direção do eixo Y Dividido pelo peso Que é Aqui a hipotenusa Desse triângulo retângulo Então O peso Na direção de Y Decomposto na direção de Y Vai ser igual O peso Vezes o cosseno Do ângulo teta Agora eu posso pegar aqui Eu vou chamar isso aqui De peso Na direção X Por quê? Porque esse vetorzinho aqui Ele é paralelo ao eixo X Ele está sobre o eixo X Então Agora Eu vou usar aqui A relação envolvendo O seno do ângulo teta Porque o seno Daquele ângulo teta ali Ele vai ser o quê? Cateto oposto Que é o peso em X Dividido pela hipotenusa Que é o peso Então Eu vou ter aqui Que a projeção No eixo X Do peso Vai ser O peso Vezes o seno Do ângulo teta Para isso Basta passar o peso Multiplicando para cá Então a gente Obtene essas duas Relações aqui Que são fundamentais Para nós No estudo Do plano inclinado E por que elas são fundamentais? Porque agora Olha só Eu tenho a força normal Sobre o eixo Y Eu tenho a força de atrito Sobre o eixo X Eu conheço Quem é a força peso Decomposta nos eixos X E nos eixos Y Então agora Eu posso vir aqui Nesta equação vetorial Na equação Que envolve Que determina A segunda lei de Newton E transformar ela Em equações escalares Lá como a gente fez No estudo da força Como uma grandeza vetorial Então eu vou pegar Isso aqui é um vetor Então isso aqui é a força Na direção X E a força Na direção Y Então agora Eu vou pegar aqui Para calcular a força Na direção X Eu venho aqui Nesta grandeza vetorial E pego a componente X dela Por que? Vamos escrever isso explicitamente Para vocês verem Essa equação aqui Força resultante É um vetor Ela é a força resultante Na direção X E a força resultante Na direção Y Dessa maneira aqui É um vetor O peso O peso também vai ser um vetor Então ele também vai ter A componente PX E PY A força normal Também A mesma coisa Vai ter o normal Na direção X E a normal Na direção Y E a força de atrito Também Normal A força de atrito Na direção Y E a força de atrito Na direção Y Beleza? E isso aqui é a massa Vezes a aceleração Na direção X A aceleração Na direção Y Lembre-se daquela Nossa notação de vetor Então o que aquela notação diz? Que agora eu vou vir aqui E vou escrever Uma equação para X Onde eu venho Em cada um desses vetores Aqui Pega a componente X E uma equação para Y Onde eu venho Em cada um desses Desses vetores aqui Pega a componente para Y E isso vai me dar Então A força resultante em X E depois A força resultante em Y Beleza? Então vamos lá Vamos calcular A força resultante em X Então eu venho aqui no peso No vetor peso E pego a componente X do peso PX Na normal Eu pego a componente X da normal NX Na força de atrito Eu pego a componente X Da força de atrito FATX E isso vai ser então A massa do corpo Vezes a aceleração Na direção X Tudo bem? Agora vamos fazer a mesma coisa Para a direção Y Então a força resultante Na direção Y Vai ser Agora eu pego os Y Peso na direção Y Mais Normal na direção Y Mais Força de atrito Na direção Y Igual a massa Vezes a aceleração Na direção Y Beleza pessoal? Bom É Vamos olhar para cada uma Dessas equações agora Porque essas são as equações Que determinam o movimento Do bloco No plano inclinado Certo? Então Vamos olhar Para quem é O peso em X A gente viu aqui Que o peso em X É o peso Vezes o seno Daquele ângulo teta ali Então vamos escrever Então a força em X Vai ser O peso Vezes O seno Do ângulo teta Beleza? Essa é a componente PX Aqui Quem que vai ser A normal na direção X Nesse nosso caso Bom A normal Ela é Paralela A direção Y Então não existe Normal na direção De X A normal está toda Sobre aqui O nosso eixo Y Porque a gente escolheu O eixo Y Da maneira que isso acontecesse Então a normal Na direção X É zero Tudo bem? A mesma coisa acontece Agora Com a força De atrito Só que a força de atrito Olha só Ela está Toda ela Sobre o eixo X Então É Agora A gente não vai ter Depois Componente aqui Em Y Mas agora Em X Ela é total Então toda a força De atrito Está sobre o eixo X Então a gente vai somar aqui Em força de atrito Na direção X Toda a nossa Força de atrito Beleza? Isso aqui vai ser igual Então a massa Vezes a aceleração Na direção X Bom Daqui O que a gente pode tirar Pessoal Eu vou fazer uma caixinha Aqui E vou escrever Essa equação Para a gente chegar No resultado final Vamos dizer assim Bom pessoal O que a gente obtém A partir daqui É o seguinte Olha O peso Ele nada mais é Do que a massa Vezes a aceleração Da gravidade Não é? E aqui Ele está multiplicado Pelo seno Do ângulo θ Mais A normal no em X É zero Então não vou nem escrever Aí eu tenho a força De atrito E eu vou escrever Essa massa Vezes a aceleração Em X Eu vou escrever Do outro lado aqui Então vai ficar Menos massa Vezes a aceleração Em X Igual a zero Agora olha só Aqui apareceu massa E aqui apareceu massa Então eu posso colocar A massa em evidência Aí vai ficar G menos A aceleração em X Mais a força De atrito Igual a zero Essa aqui é uma Relaçãozinha fundamental Que vocês podem utilizar Para que? Para descobrir Qual que vai ser A aceleração em X No bloco Por que? Como é que eu vou fazer? Bom, vamos supor Primeiro o caso Mais simples Não tem força de atrito A força de atrito é zero Bom Então a gente vai ter Aqui que Opa, aqui Faltou um negócio Deixa eu só apagar Aqui pessoal Quando a gente colocar Em evidência aqui Vai ficar Coloca um M em evidência Então fica G vezes O seno Do ângulo teta Que é esse termo aqui Menos A aceleração em X Mais a força de atrito E isso é igual a zero Então essa é a relaçãozinha Que a gente vai utilizar Então pensando no caso Mais simples No caso onde a força De atrito é zero A gente fica com a equação M G vezes o seno de teta Menos A X Igual a zero Agora lembra aquele argumento Que a gente fez lá na inércia Ele vale aqui também A gente tem a massa Vezes alguma coisa Que dá zero Só que a massa Nunca é zero Então a gente tem que Isso aqui é zero Então G vezes Seno de teta Menos A aceleração em X É igual a zero Isso aqui implica Que quando a força de atrito É zero Nesse caso aqui Então a aceleração em X Vai ser G Seno de teta Sempre Tá pessoal Aí vocês podem utilizar Essa aceleração aqui Para descobrir Por exemplo Variações de posição Do bloco Lá com aquela equação S igual a s zero Mais v zero T Mais a sobre 2 T ao quadrado Onde a aceleração aqui É essa aceleração em X Ou vocês podem ainda utilizar Para descobrir Variações de velocidade Do corpo né Então a velocidade Final ao quadrado Vai ser igual a velocidade Inicial ao quadrado Mais duas vezes A aceleração Vezes a distância Equação de Torricelli Onde essa aceleração aqui É a aceleração em X Então vocês podem Fazer uso aí De diversas técnicas Da cinemática Aliada a esse nosso fato aqui Para tentar descobrir Qual que vai ser A aceleração do bloco Se tiver Força de atrito Aí vocês tem que voltar Aqui nessa equação E utilizar essa equação Para descobrir Quem é a aceleração em X Isolar ela no caso E em Y O que a gente pode analisar em Y Bom No eixo Y A gente vai ter aqui A componente do peso em Y Que a gente descobriu aqui né Ela é o peso Vezes o cosseno do ângulo teta Mais a força normal em Y Que é toda a força normal né Porque ela está sobre O eixo Y aqui né Assim como a gente fez Para a força de atrito No eixo X E no caso agora A força de atrito em X É zero Porque não tem força de atrito Aqui no eixo Y A força de atrito Se opõe ao movimento Do bloco no eixo X Então a gente vai ter que isso É igual a massa Vezes a aceleração em Y Acontece que No plano inclinado Não existe aceleração em Y O bloco só desce Na direção Só desce Na direção de X Ele não aumenta Ou Ele não sobe Ou desce aqui né Isso significa que a aceleração em Y É sempre zero Tá pessoal Bom e se a aceleração aqui É sempre zero Então peso Peso vezes o cosseno de teta Mais a normal É igual a zero Isso significa Que Ah aqui só um detalhe Tá pessoal O peso na direção de Y Ele vai ser negativo Tá porque Olha só O eixo Y A gente orientou ele No sentido positivo Para cima E o peso Na direção de Y Está apontando para baixo Então esse peso é negativo Então a gente vai ter um menos P cosseno de teta Aqui ao invés de P cosseno de teta Então agora A gente tem o seguinte Menos P cosseno de teta Mais a força normal Igual a zero Certo Então passando esse termo Para o lado direito da equação A gente vai ter que A normal Vai ser igual ao peso Vezes o cosseno Do ângulo de teta Então agora Em exercícios envolvendo Encontrar a força normal Encontrar A força de atrito Encontrar a aceleração No eixo X Ou descobrir variações De posição Ou velocidade Para problema Do plano inclinado Vocês podem fazer uso Dessas equações Aqui para tentar resolver Os exercícios Aqui eu não vou mais Explorar mais a fundo O problema do plano inclinado Justamente por conta do tempo Mas vocês podem ir fazendo aí E qualquer dúvida A gente está à disposição No e-mail No WhatsApp Também para vocês Tirarem as dúvidas De vocês Com relação A aplicação desses conceitos Beleza? Bons estudos Para vocês Pessoal Por hoje é isso E até semana que vem E até semana que vem